Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e o bicho tá pegando, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Continua abrindo aqui os espaços e eu continuo tentando fechar os espaços, eu acho que eu vou isolar de vez essa área aqui, vou deixar ela no vácuo, acho que é a melhor coisa que eu faço, ficar fazendo isso aqui é besteira, eu vou isolar logo isso aqui de uma vez, vou remover essa porta, desconstruir, remover essa porta, não vou precisar de portas aqui, essa que passa aqui eu vou deixar, não sei, talvez eu faça alguma outra coisa, Beleza, e derreteu, chegou a 160 a nafta, droga, perdi acesso a essa tubulação aqui, acho que eu vou deixar com... Vou deixar assim ó, como é que eu chego fácil ali, aqui tá no vácuo? Não, tem 8kg de vapor aqui, peraí, eu vou refazer isso aqui, mas eu vou refazer assim ó, deixa só sair esse vapor aqui, pronto, fez nafta nos dois. E aí eu vou deixar esse aqui puxando só esses dois pontos aqui, é porque subiu rápido a temperatura, porque esse outro aqui ele tá baixando a temperatura ainda, ó, começou a fazer oxigênio líquido agora ó, chegou no ponto já de condensação. Eu vou abrir aqui, e vou deixar essa turbina aqui puxando só com... Se eu empurrar pra lá a nafta cai aqui, isso, boa. Opa, o que é isso aqui? Água? Como assim? Quem convidou essa água pra cá? Não, não! Faz primeiro aqui né mano? Bloco, tubo de tráfego aqui. Isso! Eu quero empurrar essa nafta pra cá, pô, não quero empurrar essa nafta pra cima. Aí, e eu falei que não ia esquentar né, mas eu esqueci do detalhe aqui, que eu ia meter mais um aqui né. Quando ele construir aqui vai cair mais nafta, e agora eu faço mais um aqui pra cair mais nafta ainda. E aí eu fico com três saídas disponíveis na turbina, infelizmente. Mas tá bom, não vai atrapalhar não, vai conseguir deletar bem aí a temperatura. E agora eu removo isso aqui. Fala Alexandre Oliveira, obrigado por se inscrever, seja bem-vindo ao canal. Ih, essa água caiu aqui. Que perigo hein? Foi deletada, mas perigoso. Isso aqui sai. Beleza, três saídas é o suficiente. Por que que isso aqui tá marcado? O tubo de tráfego aqui tem uma... Não tem passagem pra cá. Ei Marcelo. Nenhum dos lugares aqui se encaixa? Sério que eu vou ter que fazer isso aqui? Tá bom né. Ei mano. Prioridade nove aqui. Não é dez. Pra poder chegar aqui de novo. Como é que tá a temperatura aqui? Menos 215. E aqui já iniciou o resfriamento, né? Quanto é que tá a temperatura aqui dentro? Menos dos antes e doze. Ó, já começou a acumular aquele oxigêniozinho aqui. Líquido. Beleza. Agora que nós temos oxigênio líquido confirmado. Desconstruir essa bagaça aqui, que eu não preciso mais de oxilito. Abre aqui. Hum, já sei porque que tá... Me toquei já. Quebrou a porta aqui em cima, né? É. Caramba, isso aqui tá acontecendo mais recorrente agora. Não tava acontecendo antes. Ele tá conseguindo tirar o material de dentro? Não. Não, porque derreteu. Por que que derreteu? Não pode derreter. Minério de cobre não tem como derreter aqui, mano. Impossível. E agora aqui a gente trabalha com... Tanque de oxidante líquido. Cadê? Ah, não. Ainda falta pesquisa. Criogenia. Combustão criogênica. Não. Tô vacilando. É... Peraí, eu preciso buscar mais dados. Preciso trocar. Eu já tenho... Eu não sei se eu faço outro foguete ou se eu... Acho que não preciso. É só eu ir buscar mais dados. Então é só eu trocar aqui, ó. Ah, vacilei. Esqueci que ainda faltava um pedaço da pesquisa ainda. Tanque de oxidante sólido volta pra cá. Vou remover isso aqui daqui que tá me atrapalhando. Já fez a porta de novo, ok. Ah, Marcelo. Presta atenção, mano. É por isso que eu tô enrolando esse tempo todo aqui. Que eu quero fazer mais um foguete desse lado aqui. Que é o foguete da pesquisa. Mas eu não vou parar de ir buscar material com esse foguete aqui. E vou ir buscar pesquisa. Se eu trocar... Aqui pra 900 quilos e colocar... Pra ir pesquisar. Fazer assim, ó. 900 quilos só. Mas tá se eu por aqui, né? 900 quilos. E aí eu removo... 1, 2, 3, 4, 5... Eu consigo fazer a pesquisa... Epa, peraí. 4 só, né? 1 fica. Só 4. Então sai. 1... 2... 3... 4... Pesquisa rápida. Tem que ficar um tanque pelo menos, né? E 900 quilos de... Porque é 1 pra 1 a queima. E aqui... Módulo de pesquisa. O foguete mantém ali a cápsula no mesmo lugar. Eu todo bonitão achando que já ia usar o oxigênio líquido. Esqueci da criogenia, pô. É a próxima pesquisa. Falta poucos pontos. Mas umas duas viagens eu acho que dá. Ainda bem que todos os módulos têm a mesma altura, né? Porque se não, imagina a zica que ia dar. Deixa eu tirar isso aqui. Eu preciso continuar passando o material por aqui pra manter isso aqui resfriado. Mas eu sempre esqueço de vir nessa área aqui. Porque também não é tão importante, né? Deixa eu continuar subindo as pesquisas pra eu ir direto pra... Pra brecha. Aqui, ó. No final. O mais rápido eu subir as pesquisas, melhor. Tem dois alertas amarelos. Um é aqui e o outro é aqui. Beleza. Temos já aqui... Oxigênio líquido. Aos pouquinhos ele vai se formando, né? Porque tem essa parte pra resfriar ainda. Tem área aqui que não tá tão gelada ainda. Posso também diminuir um pouco mais essa temperatura aqui. Colocar menos 210. Assim, ó. Colocando menos 210 eu ponho um range mais alto, né? Tem um monte de tranqueira aqui no chão que ainda tá quente. Por exemplo, essa cerâmica aqui, ó. Ela tá menos 12 ainda. Tá atrapalhando. Mas ela vai acabar esfriando. Então tudo aqui vai acabar sendo resfriado. Então não precisa me preocupar muito não com o que tá ali. O hidrogênio dá mais trabalho nesse sentido, né? Da área já tá isolada ou não. O oxigênio líquido não. O oxigênio líquido você faz... Qualquer buraco você faz oxigênio líquido. Aqui eu vou botar 200 quilos. Vou chegar abaixo de 200 quilos. Fica ligado. Ó, tá baixando a pressão aqui, ó. Ó lá, 27, 26, ó. 25. Subiu um pouquinho, mas vai baixar de uma vez. Quando eu fizer mais oxigênio líquido ali, ó. 23, 22, 21, 20. É a bomba liga. Ó lá. Ela traz mais oxigênio pra cá. Aí já tenho... Aí tá garantido já o meu oxigênio. Então quando aqui ficar acima de 200... Por que que eu não quero subir muito? Porque senão vai inundar essa estação aqui. E eu não consigo voltar aqui pra construir o que eu quero construir. Inclusive, isso aqui eu tenho que desmontar. Antes que eu esqueça. Menos 218, ele congela, né? Beleza. Dá pra controlar essa temperatura aí de boa. Como é que ficou aqui a situação do cano? Tá, agora eu tenho que esperar essa água sair daqui, né? Ela vai acabar virando, vai acabar quebrando esse cano aqui. Não tem problema que vai congelar a água aqui. Então, tá de boa. Tá tendo transferência de temperatura da água pro oxigênio líquido. Mas é temporário isso aí. É porque esse cano aqui eu quero tirar. E este cano aqui eu quero tirar. Porque eu não quero passando aqui este cano. Este cano vai me atrapalhar. E aí a subida desse cano, ela vai passar a ser por aqui, ó. Aqui. É isso aqui que eu quero. Bixi, preciso limpar o cano. Droga. Alguém seca aqui o cano, porque senão não vai parar o meu sistema de resfriamento aqui. Essas três bolinhas de água aqui vão me atrapalhar? Não. É porque eu vou perder essa água aqui, né? Então, peraí. Não tem problema ser água normal aqui. Esse aqui não tá abastecendo nada. Esticando o plugo aqui. Vamos ver se vai dar. Será? Droga. Entupiu. Tem que tirar algumas... Algumas bolhas daqui. Aqui não tem problema passar, porque esse aqui vai ficar passando o tempo inteiro. Eu tenho que remover um pouco daqui, ó. Na verdade, tem dois pontos que eu tenho que remover a água. É aqui. Primeiro. E depois aqui, pro sistema... Voltar a girar. Quase deu certinho a quantidade de água, hein? Quase. A próxima acerta. Chega, chega. Beleza. Essa água aqui vai ficar constante passando por aqui, então não tem problema. E esse cano aqui, ele vai ser deletado, porque depois eu preciso fazer aqui a minha saída de... E aí, agora eu consigo controlar aqui. Perfeito. Hidrogênio. Menos 231. Quase lá. Mais uma cápsula. Eu preciso tirar o lançamento automático. Tirar o lançamento automático. Sou obrigado a tirar o lançamento automático, porque agora... O foguete vai ir pra planetas diferentes, né? Vai pegar ciência em planetas diferentes, então... Pode parar. E o seu próximo alvo agora... O que? Tá, tá. Não tá grudado ainda o foguete aqui. Deixa ele terminar. 900 quilos aqui. 900 quilos aqui. Filha da mãe, eles colocaram mais oxilíto do que precisava. Isso vai me atrapalhar? Calma aí, que eu não... Ah, não. Não vai me atrapalhar, não. Agora eu preciso estudar esses dois aqui. Esse aqui já foi, né? Agora eu preciso estudar esse aqui. Iniciar a missão. Abriu e foi. Foi. Era pra ter ido? Eu não cliquei em iniciar a missão. Ok. Como essas são missões de ciência, então é manual. Então, é isso. Oxigênio líquido garantido, né? Já tá no esquema aqui, só falta fazer a pesquisa. Vamos começar a fazer, então, agora o sistema que vai levar esse oxigênio líquido até lá e vai trazer de volta, né? Porque eu preciso de... Como é que é o nome? Eu preciso de retorno. Preciso fazer esse retorno. Inclusive, esse é o retorno que eu uso no vapor. Como é que vai funcionar isso aqui? Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter uma bomba de líquido aqui. Provavelmente a máguma de ouro aqui vai ter o menor efeito aqui, né? Então, a máguma de ouro. Eu vou ter uma válvula de líquido. Pra controlar um quilo de cada vez. Este cano aqui... Tá, esse cano aqui eu não posso mexer. É o cano que traz a água dali pra cá. Esse aqui tá dormente de novo? Não. E como é que vai funcionar esse sistema aqui pra abastecer aquilo lá? Ele vai entrar aqui. Aqui ele vai carregar. E eu vou liberar... Pra que carregue o sistema por aqui. Eu tenho que pôr alguma coisa aqui no caminho. Eu não lembro. Acho que eu tenho que pôr o interrompedor pra ele travar. O interrompedor vem antes da... Da válvula. Eu não lembro se o interrompedor vem antes da válvula. Acho que vem o interrompedor aqui antes. Tanto faz. Vou aproveitar aqui. Tem uma ponte aqui e vou usar ela. Isso vai me atrapalhar? Não, porque eu só furo ali e consigo passar o cano. Não tem problema. Isso vem por aqui. Por aqui. Eu aproveito isso aqui. E aí, quanto que esse... Petróleo vai me atrapalhar nesse caminho aqui, hein? Bom, pelo menos até aqui eu sei que eu tenho que chegar. Eu não vou pôr o foguete aqui. Então esse é o meu retorno agora. Vem por aqui. Desce aqui. E... Desce aqui. Esse caninho aqui. Artilheiro. E pinga aqui de volta, certo? Quem tá confinado. Não tá mais. É isso aqui que eu falei. De inundar. Vocês viram? Então eu tenho que voltar isso aqui pra 100 quilos mesmo. 200 quilos foi muito. E aqui uma saída de líquido. Que é o meu retorno. Vai ter uma automaçãozinha aqui, né? Essa brincadeira toda aqui. Essa leva pra lá. Essa traz pra cá. Por enquanto, tudo certo. Posição do foguete. 39%. Beleza. Aqui provavelmente eu já vou colocar o foguete a hidrogênio. Já aqui nessa ponta aqui, ó. Já o foco aqui já... Já é a brecha temporal já. Desse lado aqui. Vou fazer só dois foguetes mesmo nessa base. Não vou... Ficar me estendendo muito, não. Acho que eu não vou nem trabalhar com magma nessa base. Ela tá... Tá acontecendo aqui com o meu vapor. Tá acontecendo aqui com o meu vapor. Entrou um gás errado aqui. Ah, eu consegui consumir todo o vapor. Agora que eu vi. Acabou o vapor. Consegui. O que sobrou aqui agora é água. Praticamente aqui não vai fazer muita diferença. Então agora todo o retorno deveria vir pra cá. Olha aí. Não tô mais produzindo energia aqui, ó. Acabou. Acabou aqui. Não tô mais produzindo nada. O que tá gerando minha energia agora é petróleo e hidrogênio. E duas de petróleo só. Só esses dois só. Ainda bem que petróleo eu tenho bastante, né? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Parece que eu falho alguma besteira. É, eu nem tenho tanto assim não. Mas eu tô produzindo o tempo inteiro. Mas praticamente zerei o vapor. Se eu soltar esse vapor aqui, será que dá bom? Quanto eu tenho de vapor aqui dentro? Não muito. Vou esvaziar aqui só por... Aí, tá vendo? Ficar preso em um lugar. Nem ver o que acontece com o outro. A ideia era acabar com esse vapor mesmo, né? Desde o início, a ideia era acabar com esse vapor. Tirar metade dessas turbinas aqui. Esse resfriamento de base aqui também eu já não preciso mais dele. Esse resfriamento aqui, ó. Eu não preciso mais dele completo assim. Eu posso tranquilamente mudar de lugar. Ó, tá vendo? Eu coloquei 100 quilos ali, ó. E aí foi o suficiente pra não inundar aqui. Eles conseguem chegar aqui, ó. E a válvula de líquido aqui não é de aço, não. É de amálguma de ouro. É termorreativo, né? Ter o calor específico baixo. Quando construir, não vai alterar muito a temperatura do local. Energia. Pode ligar aqui, não tem problema. Secar essa área. Como é que tá a temperatura aqui? Ok, ok. Quase 8 milhões de calorias. Tá, não tem problema, tá? Isso que aconteceu aqui embaixo aqui. De acabar o vapor. Não tem problema nenhum, tá? A situação que eu tô atual. Não vai interferir em nada. Porque... Ó, o vapor que eu soltei da... Da arrepinaria de metais. Não vai interferir em nada. Porque eu tenho backup energético, né? Eu tenho backup energético bom aqui, ó. De hidrogênio. E... De petróleo também. O petróleo nem tanto. Mas o hidrogênio tem uma paulada lá, né? Eu produzo 8k por segundo de petróleo. Então é bastante coisa. Vamos lá. Vamos continuar aqui com o projeto aqui. Não é tudo não, mano. É só construção. É... Preciso ligar isso aqui, né? Deve ter esfriado aqui bonito, né? Tem uma esfriadinha boa. Eles vão fechar isso aqui logo. Não pode passar a pressão de 10k aqui. E essa bomba aqui eu tenho que manter ela desligada por enquanto. Ela não pode ficar ativada não, essa bomba. Porque senão ela vai puxar até a ponte, né? Ela vai puxar até aqui. Vai ficar parada aqui. Vai isolar todo o meu esquema. Isso aqui só pode funcionar quando tiver tudo livre o caminho. Aqui é 1kg. Mil gramas, né? Pra não quebrar dentro do cano. Ela tá desativada. Então eu posso finalizar esse cano aqui. Situação do foguete. Tá chegando. Na hora, hein? O que eu faço aqui agora? Viralidade 10 aqui na... Na recarga do oxilito. É... O caminho agora é pra cá. Deixa carregar ali o... Carregando ali rapidamente. Então eu acho que o ponto de entrada do oxigênio líquido vai zoar... Com o petróleo aqui, né? Eu vou precisar esperar construir pra ver. Já tá pronto, eu já posso lançar. Iniciar a missão. Decolar foguete. Ah, tem que esperar puxar o pórtico aqui. O... Saída aqui. Quando sumir esse negocinho aqui, eu... Eu lanço. Que é rápido, mano. Aqui bateu... Agora é aqui. Vai lá. O que eu descobri nesse outro aqui? Apsalito, petróleo. Dióxido de carbono e metano. Só decolar, meu filho. Vai-se embora. Sem dó. Então agora eu tenho pontos de pesquisa. Ela deveria estar pesquisando. Agora tem banco de dados já. É... É... 100, 240. Trouxe 240. Caramba! Estranho. Por que tudo isso? Não sei. É 200, o correto? Não é 50 cada... Cada um? Ó. Esse é o próprio. Depois é carga sólida. Depois é carga única. E é a última já, né? O resto já foi tudo. Isso, mano. O que aconteceu aqui? Temperatura abaixou demais, né? Não. Energia. Preciso ligar mais um... Mais um gerador a petróleo? Ligar mais um pra ajudar? Porque meu vapor foi, né? Deixa eu ligar esse aqui. Vamos ver. Mano, esse aqui eu fiz de ferro, mano. Olha que vacilo. Desmonta isso aqui, mano. Aí, agora duas... No petróleo. Vamos dar conta. Acho que agora carrega de boa, né? A bateria, né? É, agora carrega. De boa, de boa. Como é que tá esse troço aqui? Tem muito acumulado aqui? Não tem nada. O que tinha, eu soltei de uma vez aqui, né? Mas é bom saber que o meu... O meu vapor já tá controlado já nessa área aqui. Isso aqui vira tudo uma área útil depois. Posso manter só isso aqui, ó. E faço outras fontes de energia. Pra não ficar tão dependente, assim, dessa parte. Mas a minha ideia inicial mesmo é trazer pra cá o magma. Como é que chegou o petróleo aqui? Minha produção aqui é quase incessante, né? De petróleo. Eu dependo daquela bomba lá em cima. Mas a minha produção de petróleo tá muito boa. Tá conseguindo manter tranquilo. Enquanto tiver petróleo aqui nesses canos aqui, tá tranquilão. Enquanto tiver petróleo aqui, tá de boa. Bom, é isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. E aí no próximo episódio, eu já vou estar com todas as pesquisas já. Eu já vou ter terminado a pesquisa da criogenia. Aí já sai do oxilito e vai pro oxigênio líquido. A tubulação já tá quase toda feita. Só falta fazer a automação, né? Mas pra fazer a automação, eu preciso ligar primeiro lá certinho. Não posso calar. Que isso? Ah, sério? Nossa, o que eu fiz aqui, mano? Pronto. Acabar com a festa de vocês. Quero ver agora. Isso aqui ficou sem energia porque... Passa por aqui por cima. Vira aqui. Mano, o cobre tá derretendo a 300 graus? Não é possível um negócio desse. É a segunda vez que eu tô vendo o cobre derreter fácil assim. Trilo transportador é feito de minério de cobre. É 1.083, mano. O ponto de fusão disso aqui. Isso aqui não é chumbo não, mano. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Tá tudo certo, aparentemente. Aqui tá tudo ok. Isso aqui é nafta, né? Vou ter que secar ela. Ou posso deixar aqui também. Ela ajuda a transferir. Ó, a temperatura aqui já chegou no talo já, mano. Ó, do... Do resfriador aquático, ó. Agora aqui é só uma questão de condução térmica mesmo. O resfriador já fez o máximo que ele poderia fazer. Agora aqui é só aguardar esse hidrogênio resfriar mesmo. E pingar aqui, né? Quando ele começar a pingar aqui. Eu vou ter duas situações aqui, né? O ideal seria que eu já construísse a bomba aqui. Porque a bomba ela vai ter um... Ela vai ter uma massa que vai atrapalhar aqui, né? Então eu tenho que ter pelo menos a bomba aqui. A mesma coisa de lá. E a válvula de líquido. Isso aqui já tem que construir aqui já pra ir dando... Ah... Mas eu fiz o cano errado aqui, né? Não era pra fazer radiabático aqui, não. Aqui pode ser radiador. Aqui a temperatura vai se manter. Como é que eu vou fazer pra tirar esse... Hidrogênio daqui? Eu me coloquei numa sinuca de bico aqui agora, hein? Eu teria espaço aqui, mas aqui eu não consigo construir mais nada. Só se eu tirar esse bloco aqui, ó. Se eu tirar esse bloco eu consigo construir o cano aqui e ele passa por fora. Porque esse hidrogênio na realidade... Não, não. Não, não tem nada a ver. Esse hidrogênio... Ele vem por aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Esse hidrogênio. Ele não vai pro lado de lá. Ele vem pro lado de cá. Essa bomba tá errada. Tá ao contrário. Desmonto isso aqui, desmonto isso aqui. Beleza. Aí no próximo episódio a gente já faz isso aqui. Ela vai pro lado ao contrário, é pro outro lado. Até o próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí